E ficamos abismados com a quantidade de mulheres brasileiras que viviam abaixo da linha da pobreza, 32,3% das mulheres, e com a renda per capita no valor de 6,85 dólares. Isso para a gente ter uma ideia, um pacote de absorvente aqui gira em torno de 8 a 12 reais, em torno de 3 a 4 dólares, né? E aí como é que elas vão conseguir conviver? Pagando todos os custos de aluguel, luz, água, telefone, e ainda ter que alimentação e comprar os absorventes. Isso falando de uma família que só tem uma mulher, se tivessem 3, 4 mulheres, isso aí fica pior. E aí existem alguns momentos em que as mulheres não conseguem trabalhar, as meninas não conseguem ter esboa, não conseguem trabalhar, pois as condições são piores, além das condições sanitárias também, porque elas não têm condições, moram em lugares, áreas vulneráveis, e não têm tanto acesso a água, esbovo, a toda a infraestrutura que é necessária para você viver com qualidade de vida. E ainda a questão da saúde e a violência sexual, porque às vezes nem sempre elas têm lugares privados para elas poderem fazer sua higiene, para se cuidar. Então isso também aumenta muito, ainda aumenta muito a situação de vulnerabilidade delas. É isso que nos topou bastante para trazer essa questão, para lutarmos por essa causa, para tentar mudar essa situação, não só aqui em São Paulo, mas também no Brasil inteiro, que nós estamos fazendo trabalhos bastante grandes, até por conta da Feira Nacional de Encionamento do Ambiente, que está acontecendo agora, onde nós recebemos cerca de 22 mil pessoas, e isso ajuda bastante a gente a divulgar e a sensibilizar as pessoas para que engajam em programas dessa natureza.